Nesta época de crise financeira, a compra de um imóvel está muito difícil para a maioria dos brasileiros. Mas os números de uma pesquisa de mercado que indicam uma queda nos preços dos aluguéis podem renovar as esperanças de quem está procurando um novo lugar para morar. João Carlos veio até a imobiliária à procura de um apartamento adequado ao seu orçamento. O objetivo é diminuir cerca de mil reais do valor que paga atualmente de aluguel. Eu decidi abrir mão de um apartamento de três dormitórios com vaga de garagem para um apartamento de dois dormitórios sem vaga de garagem. É uma situação financeira que eu me encontro e acredito que muita gente se encontra. A queda no poder aquisitivo da população influencia diretamente na queda do preço dos aluguéis. Segundo pesquisa do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, nos últimos 12 meses houve uma redução de 4,68% nos preços médios de aluguéis em Porto Alegre. Nós temos muitos desempregados, a renda das pessoas diminuiu e o nível de negócios em geral também reduziu. E isso tudo afeta todos os negócios, inclusive a locação. A grande oferta de imóveis é também responsável pela queda nos preços. Com o boom imobiliário que ocorreu até 2015, muitos investidores adquiriram imóveis para alugar ou revender. Mas a demanda para a locação continua a mesma. Na hora de definir um valor, o proprietário precisa levar em consideração a concorrência e os requisitos impostos pelas imobiliárias. Hoje, por exemplo, o locador que tem um imóvel sendo administrado por uma imobiliária, a imobiliária tem uma série de requisitos que devem ser preenchidos pelo futuro locatário. Ou seja, ou é através de seguro fiança ou fiador. E isso muitas vezes pode ser uma barreira para que tu consiga alocar o imóvel de forma mais rápida. Para o locatário, a hora é de negociar. Além disso, é possível optar pelo melhor imóvel entre os disponíveis no mercado.